Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês de The Division Outra aí, toda semana eu trago pra vocês as melhores oportunidades da semana Que os vendedores eles resetam semanalmente e sempre tem alguma coisa, um item, uma arma, um equipamento Uma modificação sempre excelente que vai ajudar vocês demais E essa semana não foi diferente, então vamos lá mostrar pra vocês as oportunidades de compra excelentes dessa semana As duas estão aqui na base de operações Eu tô jogando aqui no Xbox One, então eu não vou ter grana pra comprar, mas eu indico vocês a comprarem Eu vou comprar na versão PC Então aqui ó, nesse vendedor aqui, que fica na ala de segurança, vendedor aqui de equipamentos da DZ Ele tá vendendo essa M4 policial Ela vem com, ó, considerando que eu tô com 4 mil de armas de fogo Ele tá com 16k e 800 de dano Mas ele vem com os talentos agilidade, competência e brutalidade Uma excelente arma, excelente mesmo Vai fazer sucesso Se você fizer do jeito que eu tô falando, que eu vou passar pra vocês Bora pro próximo vendedor Vamos lá E antes de chegar no próximo vendedor, eu queria deixar um abraço apertado e parabenizar o Enio aí, parceiro aí da família Diego Chacal Games Enio, parabéns pelo nascimento da sua filha Helena, cara Muita felicidade pra você e sua família, que Deus abençoe ela e toda a sua família enormemente durante toda a vida de vocês Obrigado pela amizade que nós temos Estou muito feliz, muito grato a Deus de ter conhecido você e feito amizade E parabéns pelo nascimento da sua bebê aí Então, fica aí o grande abraço aí do Diego Chacal Vamos lá, próximo vendedor Aqui, ó Vou mostrar o vendedor aqui, né, da base também Só que na parte do terminal tem esse vendedor Aqui a gente já compra com crédito Fênix Lá e compra com moeda da DZ Tem essa LVOAC Não sei se tem uma pronúncia certa nessa arma, mas é LVOAC Ela também é um rifle de assalto Tem um dano parecido, é um pouco mais baixo que a M4 Mas ela tem crueldade de estar com crueldade de talento Letal e destruição Agora imaginem, galera, vocês usando essas duas armas Vocês comprando as duas Comprem as duas e usem o set do ponte alfa Vocês vão ter Vocês vão escolher um dos dois rifles de assalto aí que mais se encaixa Que vocês têm a preferência pra poder estar jogando Qual que vocês gostam mais E vocês vão ter de talento Crueldade Letal Destruição Brutalidade O outro tinha competência E agilidade Lembrando que você pode alterar um talento de cada arma Então vai ficar sensacional Vocês vão ter uma build Um ataque Destruidor Usando essas duas armas Adquirindo essas duas armas Juntamente com o set Ponte alfa Essa é a oportunidade da semana Espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu Deixa seu like Seu favorito Compartilha o vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Patrocina o canal pra dar aquela força Pra ajudar O canal tá sempre trazendo mais novidades Mais conteúdo E mais qualidade Pra vocês O link pra patrocinar Tá aí na descrição Até o próximo vídeo Que Deus fique com vocês Fui!